Olá a todos, eu me chamo Sônia do Tutoriais Xambi e hoje vou mostrar como automatizar ações no Adobe Photoshop em tarefas repetitivas. Eu tenho aqui uma pasta de algumas imagens de exemplo, para que possamos entender melhor este assunto. Eu quero colocar em cada imagem a minha logomarca. Se eu for abrir cada uma delas para colocá-la, ficaria cansativo e repetitivo. E para me poupar de mais trabalho, o Photoshop nos proporciona uma ferramenta chamada Actions. Esta ferramenta irá me facilitar com certeza e me poupar de fazer tudo igual em todas as imagens que foram alteradas. Primeiramente, vou mostrar as imagens que eu pretendo trabalhar. Elas devem estar na mesma dimensão em modo paisagem. Se não estiverem iguais, vai dar erro. Se as imagens estiverem em modo retrato, devem separá-las para outra ação. Para começar, devemos antes criar uma pasta para colocar as imagens originais nela. É um modo de não haver problema de perder as imagens, pois elas ficariam como um backup. Agora vou pegar uma das imagens como modelo para gravação e colar aqui na minha área de trabalho. Ela vai ser a minha imagem modelo. Pressionando a teca Ctrl e arrastando com o mouse para a área de trabalho, eu crio uma cópia. Vou no Photoshop e na linha de menu em File, vou clicar em Open para abrir a imagem. Vou selecionar a que eu coloquei na área de trabalho e pressionar o botão abrir. Pronto. Com a imagem aqui, eu vou adicionar a minha logomarca. Vou na linha de menu em File, vou clicar em Place, vou selecionar a logomarca e vou clicar no botão Place. Vou movê-la para a posição que eu quero. Agora, antes de gravar, eu vou copiar só a logo. Vou usar esta ferramenta para selecionar. Vou clicar e arrastar com o mouse até acercar toda a logo. Com a logo selecionada, eu posso dar Ctrl C para copiar ou em Ida, clicar em Copy. Como a cópia já está na área de transferência, eu posso ir aqui e deletar. Pronto. Agora eu posso começar a gravar a minha ação. Vou na linha de menu em Windows. Vou clicar em Actions. Também posso clicar nesta ferramenta aqui ao lado, que abrirá a mesma opção. Aqui são as ações padrão do Photoshop. Vou criar uma pasta só para as minhas ações. Vou clicar em Create New Sat. Vou renomear como Minhas Ações. E dar OK. Agora com esta pasta criada, eu posso gravar minhas ações dentro dela. Vou clicar para criar uma nova ação. Create New Admin. Vou renomear como Logo Marca. Vou clicar no botão Record para começar a gravar. O botão em vermelho já mostra que está gravando tudo o que eu fizer aqui. Então vamos lá. Vou começar e ir na linha de menu. Em Ida, vou clicar em Past Special e Past in Place. Vejo que colando em Special, a minha logo vai para onde eu tinha copiado. Agora vou fazer umas mudanças na minha logo. Vou clicar duas vezes aqui para abrir o estilo. Aqui vou zerar a opacidade. Vou em Bevel Inbox. Vou deixar aqui em 256%. Vou em Drop Shadow. E aqui vou deixar a distância em 2 pixels. Em Opacidade vou colocar em 56%. E vou clicar no botão OK. Agora só resta eu salvar. Mas antes tem que unir a camada Merge Down. Senão vai dar erro na hora de salvar. Posso clicar no lado direito do mouse e clicar em Merge Down. Ou em Layer. Merge Down. Pronto. Agora é só salvar. Vou em File. E Save. Aqui vou deixar nesta mesma qualidade. E dar OK. Agora vou parar a gravação. Posso clicar para fechar esta imagem. Vou clicar aqui para dar uma visualizada. A logo ficou boa. Agora não preciso mais desta imagem. Vou deletar. Pois todas as imagens, principalmente a primeira que fiz, está nesta pasta. Vou voltar para o Photoshop. Vou voltar para o Photoshop. E agora vou para a ação. Vou em File. Adomei. E Bet. Aqui nesta janela só vou certificar se estão apontadas corretamente as configurações. Em Source, devo deixar em Folder. Em Choose, devo clicar para selecionar a pasta de origem onde estão as minhas imagens. Vou selecionar a pasta que criei na área de trabalho como cópia. E vou clicar no botão OK. Em Destination, vou selecionar Save and Close. E é só isso. Agora vou clicar no botão OK. Observe como a ação no Photoshop é rápida. Pronto. Terminou. Vou minimizar para vermos como ficou as imagens na pasta. Vou clicar para abrir. Todas as logos ficaram no mesmo lugar que eu salvei antes. Isso poupa trabalho. Imagine se eu tivesse que fazer repetidas vezes, um a um, em cada imagem. Então termino aqui. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau.